Olha só, meus amigos, eu tô aqui, né, na minha conta, onde a gente tá tentando igualar tudo pra poder enfrentar o nosso amigo Nicolas. Só que agora tem um pequeno problema. Nicolas teve um pequeno imprevisto. Vai lá no canal dele, mano, assiste lá, ele precisa da ajuda de vocês. Eu vou deixar o canal dele aí pra vocês darem essa moral. E também vou deixar o canal da Laura também, e bagulho louco. Bom, família, mas o negócio é o seguinte, vamos lá. Eu basicamente tô com a raça aqui, Skypiea, e tipo assim, eu queria testar ela pra ver se ela vai me ajudar em alguma coisa. Ela foi atualizada, então eu não sei exatamente se ela tá valendo a pena ou não. Então, tipo assim, comentem aí, vocês acham que vale Skypiea ou Minky? Bom, quero saber a opinião de vocês. Mas é o seguinte, existem uma variação de cada raça que você pode pegar ela em três vertentes, né, vamos chamar assim. Você pode ter ela V1, que é quando você já pega ela, que no caso é a que eu tô aqui agora, né, é a Minky V1, a Minky não, a Skypiea V1. Depois vem a V2, né, que tipo assim, é metade do poder dela. E vem a V3, que tipo assim, mano, sempre vai ser diferente. Mas pra todas essas raças, pra você pegar a V2, é sempre do mesmo jeito. Mano, é muito simples. Você vai fazer o seguinte, você vai vir pro segundo mundo, você precisa necessariamente vir pro segundo mundo. Por que precisa vir pro segundo mundo? Porque só aqui que tem esse carinha, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui direto pra Green Zone, tá? E você vai pegar esse caule aqui, ó. Essa árvore maior zona, tipo a segunda aqui, a mais baixinha. Essa aqui da esquerda, você pega a maior, é da esquerda. E, ó, ele vai tá, quer ver, ó, na próxima aqui, ó, nesse bolulô. Você pega essa, vem pra cá, que ele vai tá aqui, ó, bem nesse final desse caminho que a gente vai falar com esse alquimista, né. Ele vai falar aqui, hello! Não, 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 não sei o que, não sei o que. É, potencial, não sei o que, não sei o que. Ok, ele vai dar uma missão pra gente. É, não falou nada, mas tipo assim, mano, não apareceu nada, mas ele deu uma missão pra gente. A missão qual, deixa eu ver aqui, mostra, tá mostrando um pouquinho, não sei se você for garantir, não. Ok. É, o que que ele basicamente faz? Ele, ele quer três plantas pra poder prosseguir aí o rolezinho dele. Então o que você vai fazer? Você precisa encontrar três plantas. Uma vermelha, uma amarela e uma azul. A vermelha, ela tem alguns lugares específicos a quais você pode estar encontrando ela. Uma é naquelas pedras ali, que eu tava ali agora há pouco. Ali aparece a vermelha, ó, bem naquela pedra aqui, ó. Vou mostrar pra rapaziada depois, né, tipo, pode ser que ele spawne aqui, ó, nessa região, tá? Bem aqui, você olha aqui, ó, pode aparecer aqui, ó, nessa areia aqui também, que eu já peguei ela bem aqui. Então, tipo assim, olha bem, pode ser que tenha aqui perto dessa pedra, mas é bem sempre nessa região. Outro lugar também, que a flor vermelha, ela pode estar spawneando, é bem aqui, mais perto do café, né? Aqui tem esses negócios elevados de pedra, que eu não sei exatamente o que é isso aqui, mas esses lugares aqui, ó, tem dois, tá? Ele pode estar nesse primeiro aqui, se eu não me engano é nesse primeiro, mas sempre olha nos dois, tá? Porque, né, vai que, vai que, mas, ó, spawna sempre, tipo, aqui no meio do rolê. Mas, ó, a gente já pode ver necessariamente que não tem nenhuma, não tem nenhuma aqui. Então, a gente pode, deixa eu ver se na outra ali, eu acho que na outra não spawna mais, né? Tô, tipo assim, falando porque vai que, né? Então, ó, tamo indo aqui direto e também não tá aqui. Bom, o outro lugar que pode ser que esteja a flor vermelha é aqui na mansão do Dofas. Bem no canteirinho aqui, ó, tem a opção de ter a flor vermelha, ela fica bem aqui, ó. E ela tá aqui, ó. Essa é a flor vermelha que a gente precisa pegar. Então, o que que eu vou vir aqui e vou fazer? Vou pegar ela e pronto, ó. Ela já tá aqui comigo no inventário e é dela que você vai precisar. Agora, como não tá de noite, a gente vai dar um jeito de pegar a outra cor, que no caso é a amarela, a fruta amarela. Pra você pegar a fruta amarela, você vai vir aqui bem nessa parte do segundo mundo. Você vai, você, fica a sua questão ou não. E você vai pegar todos esses suau, mano. Você precisa derrotar esses aqui, ó. Esses carinhas aqui que é que você precisa derrotar. Então, tipo assim, mano, você pode fazer isso quando você já estiver aqui. Então, não necessariamente você precisa upar e tal. Quando você estiver aqui já fazendo as missões, você já, se você quiser já pegar a raça V2, mano, não perca tempo não, ó. Vou pegar a hora que tu quiser. Não passa a vontade. Não passa a vontade, ó. Vou tentar upar meu estilo de luta. Cara, eu dou muito dano, né, véi? Tipo, o meu level tá muito mais alto. Nossa, e eu lembro tanto que eu sofria pra derrotar esses caras, hein? Então, você vai ficar derrotando eles? É aleatório. A algum momento pode ser que drop... É... Eu tirei o haki pra ver se tava de noite, né? Tipo, dá pra ver mó em cima que tá mó solzão, mano. Também tem uns baúzinhos aqui, ó, que tu pode pegar, tu pode fazer a festa. Ó, aqui tu pode aproveitar. E, mano, vai derrotando. Pode ser que seja rápido, que você tenha sorte e pegue isso aqui rápido. Pode ser que seja lento. Cara, se você não for lá e falar com eles, você não vai conseguir pegar as flores, tá? Você precisa ir lá, falar com o alquimista pra poder vir e conseguir pegar as flores. E não necessariamente tem uma ordem correta. Você pode fazer na ordem que você quiser. Então, se você quiser vir aqui pegar a amarela primeiro, você pode fazer isso. Eu gosto de pegar as outras porque, tipo assim... É... Por exemplo, eu gosto de pegar vermelha ou azul por causa do seguinte. Vai que, sei lá, mano... Num... Por algum destino da vida... É... Não tá funcionando a missão. Então, tipo assim, eu já gosto de ver. Porque, tipo, essas daqui você vai ficar matando ou derrotando os NPCs até vir. Então, assim... É... Pode ser que venha de primeira, que nem eu falei. Ou pode ser que demore, que no caso meu agora tá demorando, véi. Então, assim, você vai continuar o infinito e além até vir. Ai, papai, tá demorando demais isso aqui, véi. Não tô gostando, não. Assim, eu tô percebendo que a gente, tipo, é muito de boa de upar a maestria, véi. Tipo, vem muito rápido. É... Daqui a pouco começa a dificultar um pouco. É... Demora bastante. Eu tenho que derrotar bastante... Deles. Caramba! Pô! Já teve vezes que eu peguei bem mais rápido que isso aqui, hein. Eu tenho que me acostumar com o... Com o Dragon Talon. Caramba, mano. Tá feia situação, hein. Aí. Acabei de pegar. Vocês podem ver aqui, ó. Flor. Level 3. Amarelinha. Bonitones. Agora, tá faltando uma. Mas como eu disse pra vocês, ela só spawna de noite. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, que eu acredito que daqui a pouco deve já estar escurecendo. E você pode também aproveitar aqui pra eu vir farmar uns baús. É... Não é tanta coisa, tipo, assim, não... Não... Os baús aqui não dão tanta grana. Mas, né, mano? Ó, deixa eu quebrar aqui, ó. Ué, não quebrou? Ué, não quebra? Nossa, eu atravessei na força do ódio, véi. Pronto, quebrei. Aqui tem... Ó, já escureceu, mano. E o negócio é o seguinte. Pra você pegar essa flor azul, você tem alguns lugares que nem tem a flor, é... Vermelha. E ela necessariamente, você precisa... Tipo assim, não necessariamente, né? Mas é bom você ter uma fruta que tem uma boa locomoção. Uma fruta que voe de preferência. Por quê? Porque elas não ficam nos lugares que você tá acostumado. Então, tipo, você vai vir aqui na ilha inicial e você vai em direção ao navio. Aqui em Gravestone, acho que é assim que fala o nome desse lugar. Ali tem três pontos de spawn da fruta. Então, tipo assim, da fruta não. Da flor. Tô com tanta fruta na cabeça. Mas vamos lá. Primeiramente, ela pode spawnar em qualquer lugar aqui em volta. Tipo, eu sei que tem um lugar exato, mas eu prefiro sempre olhar em tudo. Então, tipo assim, ó. Tu vem aqui por baixo e pode ser que aqui em algum lugar ela apareça. Então, tipo assim, vou mostrar exatamente pra vocês caso ela esteja aqui embaixo. Mas, ó. Vai por mim, mano. Sempre dá uma olhada em todo canto aqui. Pra mim, na minha cabeça... Mas ela sempre aparece mais nessa região aqui, ó. Se ela não aparecer, ó, meu parceiro. Já sabe que não tem nada aqui. Então, vamos dá-lhe. O segundo lugar que ela pode aparecer é aqui neste túmulo. Então, ó. Nos túmulos já não tem nada. Você já pode dar o famoso vazário. Não tem nada, então não tem, mano. É isso. Então, aqui a gente já descartou. Em gravestone não tem nada. Você pode ir pro próximo. O próximo, ele fica bem perto aqui. É bem do ladinho. Essa ilha aqui, ó. Que você tá vendo. Ela é uma ilha que não tem absolutamente nada ali. É... Eu acho que eles fizeram isso só pra colocar a flor lá. Ela tem uma passagem por dentro dela. Você pode estar indo de barco. Mas, assim, como eu falei. É mais fácil você estar com uma fruta que voa. E, lembrando, você não pode morrer, tá? Caso você venha a morrer, você vai perder todas as frutas e provavelmente vai perder a missão. Então, aqui, ó. Desse outro lado, tem uma entrada aqui, ó. Ai. Vem cá. E, aqui, ó. Nossa Senhora. Não tô enxergando, véi. Aqui, ó. Tem esse local. E aqui dentro, ó. Tá a flor azul. Mano, basicamente, ela sempre vai estar aqui, tá? Eu não sei porquê, mas ela sempre tá por aqui, véi. É engraçado, né, mano? E, agora, tu vai mais rápido do que nunca lá pra Green Zone. Exatamente no lugar onde a gente acabou de falar com o Alquimista. Que a gente vai entregar essas flores pra ele. E ele, consequentemente, vai nos dar a raça V2. Independente de qual raça for, você sempre vai conseguir. Sempre. 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 Todas as raças pra você pegar o V2 é desse mesmo jeito, tá? Todas as raças são exatamente assim, né? Depois, o V3 é diferente. Cada raça tem um jeito, né? Cada um é um caso. No caso da Skypiea, o negócio complica mais um pouquinho. Mas, quando chegar lá, a gente vai falar sobre isso. Porque, quando vai pra V2, ela melhora seus status. Tipo assim, ela vai pular mais alto, enfim. Mas, no V3, ela ganha o ativo, que é quando você pode usar a habilidade. Então, eu já vou direto ali, já, pro Alquimista. A gente já tá chegando, ó. Deixa eu dar um TPzinho aqui. Com as três flores em mão, é só você vir aqui. Conversar com ele novamente. Ele vai cobrar aqui, então, de você. Mas, você já tá com o Skypiea V2. Tipo assim, talvez pra vocês não tenha surtido tanto efeito. Eu não lembro se agora já aumenta, mas, ó. Eu acho que eu tenho um pulo a mais, véi. Tipo, ó. Eu consigo pular um monte. Olha isso, véi. Tipo, eu consegui ir ao infinito e além. Mas, eu sei que você não tá querendo saber apenas do V2. Você tá querendo saber do V3. Como você pega o V3. Então, tudo aqui é no terceiro mundo, tá? No terceiro mundo, no segundo. Tudo você vai precisar fazer aqui. E, todas as vezes que você entrar e sair. Se você saiu e entrar, você vai ter sempre que fazer o mesmo processo. Tipo assim, se você já conseguiu, você não vai precisar refazer. Mas, por exemplo, você ainda não pegou o V3. Você quer pegar e, ah, não deu certo. Você saiu, você tem que sempre e toda vez. Vou repetir. Você pegou a missão, morreu ou fez alguma outra coisa. Vem aqui e pega de novo. É bem, mano. É bem camuflado. Você vai vir aqui, ó. Atrás do Stone. Você vai vir bem aqui, ó. Você olhou nessa direção. Tá vendo ali a Factor. Você vai vir aqui, ó. Aqui tem uma passagem secreta. E aqui dentro tá o Aroi. O Aroi. E você vai falar com ele. E ele vai te dar a missão pra você conseguir fazer isso, né? Tipo assim. Eu tô falando aqui com ele. Mas ele basicamente, ele tá falando que eu tenho que derrotar alguém que tenha... É... Que seja skypeano. Então aí eu tenho que usar da minha artimanha. Eu peguei a missão agora. Só que o que eu vou fazer? Eu primeiramente vou tentar entrar em algum servidor. E ver se eu encontro alguém que é skypeano pra poder derrotar algum servidor público. Se não der certo, a gente vai ter que arrumar outro jeito. Ó, acabei de chegar no segundo mar. E mano, tem algumas pessoas ali. Tipo, deixa eu ver quais são os levels dela. É... Tá todo mundo ali no café. Obviamente, né mano? Ninguém vai querer acabar falecendo. Mas antes de... Nossa, os caras tão 2 e 300. Tipo, o pessoal tá vindo mesmo com o level máximo pra cá. E os caras tão querendo trocar bolt por coisa. Enfim, o que que eu vou fazer agora necessariamente? É... Eu vou vir aqui e vamos ver se a gente consegue encontrar alguém que tem a raça de skypeano. É... Se não for skypeano, nem vale a pena. Tipo, eu não vou nem ficar perdendo meu tempo. Se o cara vir querer tirar PVP comigo, eu não vou nem ficar perdendo meu tempo. Então ó, eu tinha pegado a missão. O que que eu venho aqui fazer? Venho aqui de novo. Venho aqui. Pego a missão. Ok. Peguei. Beleza. Tá funcionando. Então, agora, eu precisava encontrar alguém que tenha a raça de skypeano. Vamos ver. Ó, tem um cara naquela direção. Eu quero ver se aquele cara, ele é skypeano. Se for, é só derrotar ele que eu já consegui, mano. Se não, eu vou ter que ficar procurando alguém que seja skypeano pra poder... Pensou a sorte do universo conspira pro meu lado? Onde é esse maluco? Ele tá aqui parado? O que que ele tá fazendo ali, véi? Como que ele tá ali? Não entendi, véi. Eu só preciso encontrar alguém que seja skypeano. Esse cara aqui. Ele não é skypeano, então nem me interessa. Eu preciso encontrar apenas pessoas que são skypeano, velho. Deixa eu ver se alguém aqui dentro é, ó. Mano, a probabilidade de você encontrar alguém que é skypeano é muito complicada. Ó, não tem ninguém aqui que seja. Tipo, todos, ninguém aqui é. Deixa eu ver esses dois aqui, porque tem dois caras batalhando aqui. Vou passar de levinho. Nossa, os caras tão insano ali brigando. Aquele ali não é. Ninguém é, ó. Ninguém, tipo assim, ninguém gosta de ser skypeano. E provavelmente vai ser uma tarefa bem difícil encontrar alguém que seja. Rapaziada, é a ironia do destino, mas eu acabei de encontrar um cara, mano. Deixa eu decorar o nome dele. Alguma coisa com G. Eu vou agora rapidão correndo lá e vamos tentar derrotar esse maluco, velho. Meu Deus do céu, eu não acredito, cara. Foi, tipo assim, o segundo servidor. Eu acabei de, tipo, fazer aquilo ali. Então, mano, eu tenho que ser rápido agora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui o mais rápido possível. Vamos lá. Eu vou entrar aqui. E eu vou falar com o Allware aqui de novo. Mano, eu preciso ser rápido, porque aquele cara lá vai sair de lá, eu tenho certeza. Tá, vamos lá. Vambora. Cara, isso é muito... Ah, ele, ó, ele foi ali pro meio, né, velho? Ele tá ali no café. Deixa eu ver se eu consigo derrotar ele. Ah, ele veio pra cá, mano. Ele desceu lá no café, velho. Nossa, mano, que azar, velho. Ele tá aqui, ó. Nossa, por que ele foi descer pra cá, mano? Agora eu vou ter que ficar esperando ele lá fora, até ele sair. Nossa, mano, que melda. E ele tá de Dragon Talon? Que fruta ele tá? Ele tá de Shadow. Nossa, e pior que alguns segundos atrás ele tava ali do outro lado, né, mano? Bom, eu tô vendo que esse cara não vai sair daqui tão cedo, ó. Mano, dá pra ver exatamente, ó. Tem um... Tem um... Sharkman. Tem um Minky. Outro Minky. Outro Minky. E o cara tá lá embaixo, mano. Tem um parceiro ali que é level 800. Deixa eu ver se ele... Se ele é Skypie. Não custa nada, né, mano? Nossa. Ele tá onde, esse maluco? Ele não é, ele é Minky. Ó, e o rapaz ainda continua lá, mano. Né? Poxa. Porque, mano, eu falei pra vocês, velho. Ele vai demorar 30 anos pra poder sair dali de baixo. Eu tenho certeza disso, mano. Bom, ele tá... Ah, ele tá lá embaixo ainda. É, eu vou ter que ficar esperando, ó. Ali... Nós temos outro Minky. Opa! Pera, ele vai sair? Ele vai sair. Desculpa, meu companheiro. Mas pronto. Fiz o que eu queria fazer. Fiz minha maldade. Agora eu vou direto ali. Eu espero que dê certo. Eu não vou nem ler o chat, mano. Porque eu vou ficar com dó do cara, mano. Ai, mano. Como eu sou... Mano. Nossa, cara. Mas a Dragon também é ridícula, né, velho? Vamos lá. Vamos ver isso aqui. Vamos falar com ele agora. Espero que dê certo. E... Beleza, moleque. Olha o tamanho das nossas asas, mano. Olha isso, parça. Meu Deus do céu. Agora a gente tem o 5. Que é a nossa habilidade. Mano, olha o tanto que a gente pula. Olha... E, cara, ela volta muito rápido. Pelo que eu entendi, ela volta a cada 5 segundos. É isso? Não, já passou mais que 5 segundos. Ela não volta tão rápido assim. Já se passou, na real, uns 10 segundos. Ó, já se passou 10 segundos. Será que é 15 segundos? Não, ainda não voltou. Tá, deixa eu ver quantos segundos exatamente ela demora pra voltar. Cara, pelo que eu entendi, parece que ela recupera bem a nossa vida. Ó, exatamente. Skype. V3, Blocks Fluids. É aí que a gente descobre. A maldade. Vamos lá. É... Basicamente, vamos lá. Na versão 1, a altura do salto do jogador aumentará ligeiramente. Além disso, eles poderão usar o guepo, independentemente de terem comprado ou não. Que é o de ficar pulando várias vezes. O primeiro salto será um pouco mais alto. Isso no V2, tá? Que os saltos... A energia durante os saltos será reduzida em 20% e o jogador ganha um salto adicional. Então, tipo assim, meu primeiro salto... Ó, esse aqui, ó. É bem mais alto. No V3, o jogador irá desbloquear uma habilidade chamada Heveling Blood. Quando ativado, a defesa é aumentada em 15%. O jogador também ganhará cerca de 20% da saúde máxima e 10% da energia máxima. Dura 6.5 segundos e o cooldown de 20%. Tá, então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tomar um pouco de dano aqui na água agora. Ó, tô com 5 mil. Vou ativar. Nossa, olha a velocidade que a gente recupera, mano. Tipo assim, muito rápido. Muito rápido. Ó, agora acabou. Nossa, mano, é bem mais rápido. Tipo, a contagem sem estar ativo, ó, parece que sobe de 30 em 30, ó. A cada três vezes que muda o número ali, ele pega tipo, ó, 850, ó. Mano, é tipo assim, quando a gente ativa a habilidade que eu vou mostrar pra vocês... Deixa eu perder um pouco de vida aqui, ó. Vamos esperar a habilidade voltar. Ela sobe de 100 em 100 aqui e parece que tá subindo de 30 em 30. Olha agora, ó. 600, 700. Mano, você recupera a vida muito rápido. Isso aqui vai ser muito bom pra poder batalhar. Eu acredito que a gente, mano, fez um bom negócio. Além de tudo, que a gente sempre vai poder ficar no alto, né, mano? Porque a gente pula muito. Olha isso. Meu Deus. Eu acho que eu fiz a decisão certa, mano. Consegui aí a Minc V3. Eu achei que eu não ia conseguir. Mas no final das contas, eu consegui. E é isso, família. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto. E tchau! Tchau! Tchau!